Eu fico puto, tipo, me dando a partida, mano, foi semana, foi de sábado, foi de sábado, domingo, não lembro. Eu iniciei a partida, os três moleques deu o instala, não, é, tipo, veio dois moleques dando o instala aqui em duelista. Aí o terceiro, ô, o que você acha, eu vou de Jett ou eu vou de Reina? Ah, mandei, iniciador, tipo, eu só abri o mic assim, iniciador, aí o cara catou a feite, aí ele ficou possesso ali. Pô, quem falou pra eu pegar iniciador, não sei o que? Ah, eu fiquei quieto, tá ligado, mas o caralho também tava pedindo. Que mano? Chapão, cara. Você já tá bem que é do Duny Jones, hein? Obrigada. Opa, opa, dale, dale. Os vídeos dele são muito bons, cara. Ah, não acredito nisso. Caiu, hein? Não, não, já voltei, já. Vem aqui, guys. É. Cuidado, né? Quebram a parede. Ah. É claro. Aqui não fizeram nem barulho ainda. Não, tem gente aqui não. Quebram a parede. Vou estourar, ó, Belzão. Braram aí, ó. Mano, já, gente. Vou entrar. Não, só roubou. Entrar nada. Olha onde o Fernando estourou. Pô, gente, quebra a torreza. Eles tão lá na porta ainda. Eles vão tentar voltar. Tava aqui o Joy e o Eraser, né? Tô achando que você é aqui o Joy? Eu sou aqui o Joy. Tô falando, eu tô falando do René. Eles tão voltando. Tão virando. Tão virando, ó. Fica aí, fica aí, Mike. Vira um só. Vira. Fica aí. Tão aqui, barulho, barulho. Tão voltando o base. D, B. Vira o... Mike levou o dele. 25 kill, Joy. D, 25. Passou, derruba. Passou, passou. Plantando. Plantando. Tô descronar. Compulsão! Ah, desculpa. Tragação, um inimigo. Dentro do bombo. Nossa, aqui tem nada, velho. Deixa eu trocar de retículo. Dentro do bombo, lá no fundo. Calma aí, eu vou soltar o... Clarol. Lá vai, Clarol! Tá fundo. Último jogador vivo. Oh, mano. Ah, mano. Boa. Boa, boa. Valeu, valeu. Mano, ele tá montado? Não sei. Dei 25 na kill, Joy. Dei 40 mil. É, foi o suficiente pra bater ela. Dere de bala. Ela acabou a arma. Acabou a bala dela, velho. Solta o som e vamo que vamo! Fazer double pistol. Ah, faz double pistol, concordo. Ficar com 2 mil na conta é melhor. Meia compra, meia compra. Indo pro astral, pessoal. Quer estrela aí, seis? Vai, seis. O Renê, quando ficou uma pessoa, ele falou, eu sei. Ah, sim. Subindo. Vou botar só de prática, velho. Preciso encobrir. Bloqueando visão. Peraí, aqui. É aqui, aqui, aqui. Bora, bora, bora. Cara, bora, bora, bora. Preciso, tá funcionando. Ah, morri, velho. A gente tá destruída. Não, não, morri. Spike plantada. que o joi embaixo do bombe menos 72 na sede menos oitenta e seis cento e quarenta e cinco reis desgraçada aí e aí caiu então tudo tendo bom já vem eu tô correndo no mapa todo você tá parado velho caraca estranho né Nossa que jogo tá todo doidão cara tá travado cara tá tudo bom mas ela mas eu tava parado lá no jardim por isso tempo é do ar da classic mesmo mano cento e quarenta e cinco na reis que merda o que você falou alguma coisa me proposta da granada eu também a hora da forçada aí eu vou ficar mercado aqui bem tava parada aqui no jardim aqui para você ter um lixo é o que ficou já de lá você pode fazer mais para trás vai ser assim não ativa ainda não acho eu vou deixar para alguém e não tem ninguém a não pegando de volta lá vai cara pegando a árvore aqui cuidado tô marcada pode ter alguém me fala se os caras tá entrando tá entrando não entraram não 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 eu estudo eu estudo aqui para a granada eu peguei boa mate matei uma porta tem um comigo tá voltando eu tô tentando ir pelo meio para pegar uma feia de reis está aqui tô aqui na garagem o tremor o inimigo não vem vamos passar vamos passar tem mais ai me bangou é que a a a a a a restam 30 segundos agora eu julguei durante quem primeiro a brincadeira Alguém tem um curativo? Não, pode ficar, pode ficar. Pode ficar. Acho que eles vão vim agora. Parece que tá caindo, véi, para. Ah, apareceu aqui, aliado e cegado, super maluco. Acha? Acontece. Qualquer coisa avisa, tá? Opa! Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. O que já é com você, Mike? Tá bom, tá bom. Vem aqui, ó. Ninguém atirou no meu robô ali na garagem. Pegando o ar... Não, não. É a... A rede tá aqui, a rede tá aqui, caralho. Chaco. É B. Tá, kill já entrou. Tá plantando. Beleza. Pra onde tá caixa verde? Spike plantado. Ah, tem um do lado. Ah, garoto. 71 homens, 71. Último jogador vivo. Solidar. Uia, mano. Que nada. Valeu. Que mentira do caralho. Tava fácil. Ah, dei... Nossa, 94 na perna. Fazer um doce. Fazer um doce. Correta aposta. Vem cá. Eu tô de breach, eu tenho só o socão aqui, tá ligado? Tudo bem, tchau. Vou destruir aquela Sage. Aqui de novo. Pô, tô aqui. Sage tava aqui sozinha, véi. Esplodindo! Quem fez nela? Quem fez nela? Quem fez nela? Quem fez nela? Cuidado em as brancas. Cuidado em as brancas. Torreta eliminada, ajuda. Cuidado, Sage. Eu vou voltar. Tô olhando. Andai. Solta aí, solta aí. Spike no chão, B. Spike no B. Sage corta aí o... O Sage tá aí no base da gente. Acabou. Área limpa. Tá base. É, entrou mercado. Mercado, mercado, mercado. Seja mercado. Lá vai foco! Concussão! Ehhh... Ítimo jogador vivo. Deu bandido de dano nela ainda, hein? Clastory! Eu dei 49. Eles se acham melhores que a gente, tá na cara. Mano, dois pontos pra ult! Vou jogar. Agora eu vou... Clastory! Chegando a situação Deixa eu ver Ele tá sem microfone, mano Mundo dividido Pega Ó, a Seja tá aqui de novo, cara Tá aqui no ar, Lolo, a Seja Ó, o Menzimocó aqui Vai pegar a costa de novo Vai, fica aí, tranquilo Vai lá, vai Tá quebrando, tá quebrando Tá, querendo Vou indo pela base Em cobrindo visão Tem embaixo do bombo, pelo menos da Gerada tem, Raze Ah, a Seja tá lá no meio Meio? DHS nela, DHS nela DHS nela Inimigo no ar Limpando Ó, o Jardim aqui Lolo Oi Ah, mano Não, não, não Ai, embaixo de mim Nossa, que senhora Nem precisava Porque é da ult Mas ele tem que matar Vamos mudar um pouco É uma boa ideia É, a ult naquele momento foi errada Porque a gente tava saindo Tem parada ali Quando eu vi alguém Quando eu vi você aguarda a parede Vamos ver Tem que forçar, não adianta É, tem jeito não Vem ali Sai Devia ter ido de reina, mano Mas Raze é boa também Sem estrela, não dá Boa Ai, sai Maravilhosa aqui Obrigado Eu achei só a Raze Só por enquanto E a Feige A Seige tá aí Moscando aí em cima, tá? Ó, o Spike caiu aqui Derrubaram o Spike aqui Eu vi Ah, então tá bom Cuidado Não vai avançar não Então, aqui Jardim De classe aqui De classe aqui Nou, homens, smokeu Dois com o Mike lá De viveiro Garage, garage Já tão plantando Tão plantando o B Já, vou ver Pegou o Spike E virou Ah, Killjoy, 99 na Killjoy lá, à esquerda aí, Bel. Bel, tá na sua frente, Bel. 99? Vai, vai. Aê, pega ela, vandal. Último jogador vivo. Aí, a Raze tá aí. Ah, a Raze tá aí. Ah. Ah, eu sabia que tinha gente chegando atrasado. Essa sede é covarde, se esconde atrás de parede. Vem peitar aí, pô! Caraca, bicho. Não desanima, não. Não, não tô desanimado, não. A questão é que esses caras tão cagados, velho. Caralho, os dois miraram em mim, velho. Por que não pega um vejo? Nós temos, nós temos, nós temos. Colocamos um negócio. Bloqueando visão. Bloqueando visão. A gente A. Seide. Seide. Segura aí, segura aí, velho. Seide. Eu tô de útil, Lô. Cuidado aí, posto. Inimigo no ar. O Raze entrou. Ah, veio. Vamos nessa! Spike no ar. Tem aqui. Spike no ar. Estou nada. Resta um inimigo. Esse aí já tava lá no B. Ai, caralho. Deixa ela lá, fica aqui na Spike. Cuidado com a base. Mike, smoke a Spike. Vai, Spike? Vou fechar aqui o meio. Não, tá, saiu, 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 saiu. Desceu, desceu. Corso, estela. Boa. Boa. Boa, boa, muito bom, muito bom. Mike já tava ali, então o único lugar que ela poderia ter ido é no céu. Aham. É ótimo conhecer vocês. Ou jardim. E limpe meu HD, tá? Safada. Eu podia ficar, ele ia ficar debaixo do bombe assim. Pro alto! Acho que eu travei de novo. Travei de novo, rapaziada. Vai ser assim. Não, a gente tá uma beleza hoje. Ai, mano. Não importa te comprar pra mim? O quê? Ah, não. Desmocou aqui nele. Encobrindo visão. Feito de jogar o spot. Fica aí, René. Fica aí, fica aí. Fica aí. É melhor fugirem. Vai, cara. É, todo mundo quer. Pode virar, pode virar. Fui perco, né? Já eu... Homem tá no... No smoke. Boa, 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 Mike. Fade tá embaixo do bombe, menos 78. Bora, Mike. Fundo, tá fundo, tá fundo. À esquerda, esquerda, Mike. Ah, eu tomei tiro do lado do fundo do bombe, velho. Tá aí do seu lado, tá aí do seu lado. Vara aí, vara aí, vara aí. Boa. Aê, Lulu. Pô, Mara, na hora que eu caio no chão, a menina não dá o S. Garanti, né? Nossa, garantia. Eles vão tentar agora. Valeu. Não, se tentar, a gente peita. Vambora. Já tenho... Um ponto pra minha ult, hein? Ó, se você tá falando que tem ult, e acha que é a, vem pra lá. Ah, sim. Cheguei, Bel. Vai ser a... Já botou as coisas dele lá, não dá tempo. Bel. Unidos. Bel botou o negócio. Bota, chefe aí. Colocando vigia. Desmocou já aqui. Desmocou. Deixa eu ver esse forte aqui. Calma, eu vou virar. Não precisa virar todo mundo. Vira lá. Nada, não dá de passo. Ó, 120 na Seja aqui, mostrando. Tem passo no meio, tem passo no meio, ou seja, aqui é o Joy. Ah, o cara deixou passar, mano. Tem um aqui comigo. Morreu de novo. Tchau. Pegou com Bel. Caí, Mike, jardim aí, ó. Último jogador vivo. Ah, como foi? De Spectre ainda, véi. Cê é louco. Mas que de perto é bom. Mas que pode, véi. Que merda, véi. Não posso parar essa menina. Vou sacrificar, não. A gente tá fazendo dividida. Tá. Eles tão bem dividida. Aqui já passou meio direto, não deu tempo tempo de atirar, véi. Eles seguram a gente aqui pros outros e fazer fake, sei lá. Avante por glória. Hum, o Renê tá uma maravilha hoje, véi. Mundo dividido. A Seja tá avançando ou tomou aqui? A Seja tá avançando ou tomou aqui? Vai, você é melhor. Joga granada. Granada! Tchau, tchau. Caralho. Tão plantando já. Tchau na frente. Tão plantando já. A Seja tá servo, Luiz. Ai, que plantada. Aí, Bacto, é burro, véi. Último jogador. Busta. Já tem jardim aí, ó. Desceu. Jardim. Mais extra. Boa, Cacto. Cara, vou ficar no ganinho, vou ficar no fome do bonde. Tem dinheiro sobrando. Gasta! Vou ficar no fome do bonde, tá tranquilo. Ganha esse, pelo menos, pra gente ficar mais em conta no round seguinte, véi. Tá tranquilo. É, ultramodada? É. Fico aqui tranquilo, agachadinho. Bem ali. Tem que entrar só para o último. Pô, tô aqui, tá? Então, passa aqui, tem que ir. Lá vai fogo! Vamos nessa! Vai, caixão? E meio. Nada! Rigaos! Segura, segura, segura. Tem mais um. Aqui que o Joy tá meio. Não, não tem mata. Não, não, não vou voltar. O Spike tá aqui. Aê, Lolo. Não tem nada! Não tem nem porquê ficar... Seja o V tentar reviver alguém. Vai. Morre. Tem como, os cofos estão aqui. Olha lá. Sai daí dele, vai. Ah, puta que pariu. Tem stun? Tem, pode deixar. Restam 30 segundos. Ambível. Cuidado com os olhos, Lolo. Chegando! Você não matará meus aliados. Casta um, inimigo. Vá, por favor, que eu trapei mais espaço. Lá vai, cara. Troca de lados. Seu, vou, Kai. Aquele momento passou. Mas tá tudo bem, ô. Agora estamos aqui. Aqui. Cuidado na hora de entrar no B, porque com certeza que o Job vai fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. Ô, Bell, bota sua torreta aqui. É, na esquerda. Sua torreta aqui. Cadê a tua? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de você. Bota aqui. Colocando vigia. E se vai alguém pra avançar, ela pega a informação pra você do que é alguém. Ó, tá vendo? Parece que ela vai tomar na torreta. Toma banho. Deixa eu gastar. Deixa eu gastar. Deixa eu gastar. Deixa eu gastar. Tem aqui comigo. Meio. Esse é o meio. Vai, vai. Assassinei. Pode ir, pode ir. A gente tá aqui, ó. Tem aqui na esquerda. Tem queimou a vida. Tá correndo. Tem a torreta lá. Quebrar. Pode se esconder. Ó, tem fundo bomb, ó, o Bellzão. É no bomb. Ah, 26 nele. Spike no chão, B. Ele tá onde? Mercado, Mercado. Ele tá nas suas casas, né, René? Último jogador vivo. Ele tá no mercado. Não, ele tá na rede. 30 segundos. Tá meado. Essa é muito tarde. Boa. Pegando! Eu vivo tendo que parar o meu valor. Treinar o pistol. Treinar o pistol. A tecnologia reflete-se em o suor. Não é chato de passar. E nós somos melhores que eles. Prova, vamos pro, vamos pro. Que a gente tem que entrar rápido. Senão eles vão virar. Já acertei dois HS lindos. Isso motiva. De pistol, cara. É de pistol. Você tá louco? Alguém vai a coxinha aí? Sai daí, sai daí. Descone, descone. Sai daí, Mike. Eu quero tirar pra lá. Da frente da motoca. Vai lá. Isso tava meio... Bora, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar. Bora, bora, bora. Ah, bote da... Espeque. Você me deixa com a xinga? Muito obrigado. Aí é foda. Cora, cora, cora. É trabalho. É foda. Não, a cora tá lá na PT. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Tô abrindo visão. Opa. Vou fechar aqui. Tchau. Vai, vai, gente. Colocando... Céu. Jardim. Instalando granada expansiva. Instalando granada. Explodindo. Instalando. Lármado. Treceiro de uma estrela. O homem, céu. Resta um ínimo. E aqui o joio. É, aqui o joio. Céu. Recarregando. Não, deve ter uma tabela. Preciso de uma estrela. Caralho, menina chata, cara. Cadê o bravo? Pra cá. Ah, tava marotado no canto. É, eu dei dano dela. Eles não tão entendendo. Deixa que eu vou lá trocar uma ideia. Bora. Bora. O cara não seja avançado dessa vez? O cara não seja avançado, hein? É, matou o healer dele, já foi. Ah, quem comprou arma, vende. Botaram espectro aí no chão. Anda, e força. Não, vou ver gerar a espécie aqui. Tem que manter a calma. Eu vou. Ele é avançando. Já gelou, já. Já. Já gelou ele aqui. Vamos pelo jargon. Tá avançando, tá avançando, tá avançando. Vamos, vamos, vamos. Vai não. Bombinho na fonte. Sai daí, C. Oi, bridge. Edu, Edu, eu tô em cima da parede. Tá. Tá em cima da parede? Batei. Boa, Lulu. Vou escutar o bração aqui, tá? Limpando! Cuidado que a face pode estar na esquerda. Não, ele fechou aqui. Lá vai carca. Sim, voltando, voltando. Ó, já sei na gelatada. Tá aqui no cantinho, tá? Tá aqui no cantinho, mano. Jardim, Mike. Minha última... Jardim, Jardim. Volta, Jardim. Jorador, Jorador, Jorador. Não, não dá Jorador. Jardim ali, eu olho. Espalda no chão. Gastão, inimigo abatido. Segura. Tá Jardim. Ah, eu tava com ele, véi. 148 na... Raze, véi. Vai embora, bora, bora, bora. Foi mal, desculpa pela calma. Aonde vamos dessa vez? Bora fazer o que já deu certo antes. Vamos lá. Eu voltar. Eu vou precisar que alguém plante, viu? Vai esperar o spot? É, bom. Fechou já. Soltou o spot e botou lá. Agora a gente tem que ir. Fechado. Tá em cima, Lolo. Tá não, tá não. Pode ter vinho, pode ter vinho. Cuidado. Não, na hora que eu pulo lá, você fica falando só comigo. Tá atrás de você. É, não deixa eu ficar pra sair, pra quem? 3, 2, 1. Quebrado a parede. Tá, atrás do vídeo. Gerador, 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 gerador. Fazer um stun. Tá vindo costas, hein? Tem costas. Costas, costas. Ou seja, costas, seja, costas. Calma, 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 calma. Vou escurar. Lulôzinha, me guarde aí. A ult do Mike tá aqui. Granada! Vai explantada! Matei. Matou? Matou. Ela morreu pra granada, Lulô. A ult do Mike me ferrou. Pior de tuas costas, Estela. Ih, ela passou. Ah, tribo. Não, que eu desculpa. Boa cal, boa cal. Cara, olha pra mim. Ela passou, nada que eu pensei nisso. Alguém compra isso pra mim? Ela me deu duas na cabeça só, velho. Caralho, né? Alguém compra isso pra mim? Tô sem grana, velho. Obrigada. Vamos, B? Vamos trocar, uma. Juntos! Um ponto pra ult. Deixa eu pegar... Vou tentar pegar esse ponto aqui. Ah, aposta. Tenho a Spike. Ult pronto. Cuidado da esquerda aí. Olha, quando você entra. Temos a torrletinha do Beto. Lá vai cá. Ricarregando o Visão. Ricarregando o Visão. Ricarregando o Visão. Lá vai fogo. Foda. Foda. Tá de sacanagem. Ninguém viu a menina parada. Ah, mano. Não acredito. Cadê Spike? Estou comigo, velho. Óbvio. Obrigado. Tá o Wolf. Bem, mano. Ó, tem um ult, hein? Quando eles entrarem, eu solto a ult. Ó, ao lado. Ó, acosta, acosta, acosta. Ó, tá vindo ali da base deles. Vou armar uma volta. Não, não, não. Boa. Dois, dois, dois aqui. Mercado, mercado. Concussão. Recarregando. Direita. Ah, que lindo, mano. Eu detesto a ult. A garagem. Em cima, na verdade. Vai explodir já. Calma. Vai explodir. Ó, que kill bonita que você fez. Ó, ó, ó. Tá lá em cima. Eu vi. Ainda morri, velho. Perdeu a Fandau. Quer ir dançar? Caramba, que maior caos, mano. Eu detesto a ult da phase. Tio, bonita foi a minha, velho. Deu uma cabecinha da killjoy. Foi fei, lona. Eu tenho ult. Vamos, vamos. Não abrir que é melhor pra ultar. Mano, a Raze. Eu detesto entrar na... A Raze tava aqui, velho. Como assim, velho? E ninguém viu. É, ela soltou a ult agora. Agora, vou. Aí... Ceda, torreta. A granadinha da... Ah, buguei, velho. Também buguei, velho. Torreta postos. Nossa, eu percebi no outro. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aí, Delza. Aí em cima, não. Aí em cima, não. Aqui. Tá atrás da caixa, senão o pessoal entra e quebra. Não, tá ligado. Nossa. Ih, dá não, dá não, dá não. Só o Mike smoker. Moka, tá desmokado. Pega a vandal. Calma aí, Bel. Mercado, 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 mercado. Onde do bomb é, mulher? Eu mato. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir, a gente pode virar. Acho que é válido virar, velho. Calma suas costas, cara. Com as costas, tá lá. Cuidado. Base, 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 base. A gente garante, hein? Vamos lá. Aô, se a gente garante sim, então. A gente tá 100% de vida. Faz, é... Eu vou pro jardim. Ó o homem lá, lá em cima. Aumenta a céu. É um céu. Vai ter um jardim também. É melhor fugir. Já se não dilatar. Ó a porra, velho. Dá pra varar, dá pra varar se não é melhor. Já estão 10 segundos. Recua, 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 recua. Ah, não quebrou. Não quebra, você esqueceu? Não quebra, você esqueceu que o socão não quebra? Pô, não quebra o soco? A ult? Não. Foi nerfada há muito tempo já. Achei que quebrava assim, que nem a... A granadinha da Killjoy. Você coloca atrás da parede, ela quebra. Dá pra varar aquela ult ali, é bem no fio. Ah, pelo menos... A Killjoy dele está sem ult. É quanto de dano? Pra quebrar? É uns 100? Era uns 150, né? Ah, ult do Breach não bate. Não, só quando o Breach não dá isso. Acho que é 150. Ou 200 lá. 20 kills lá, velho. Cuidado aqui, ó. Aqui. Muraram? Seja, murou. Seja, murou. Coloca uma robôzinha lá aqui, ou não? Olha lá, roubo. Isso. Alguma coisa nessa parede. Jardim. Suspeito, né? Bom, Bill já foi. Bill, Bill, falei? Que o Joy está... Outra porra, velho. Oh, duas bombas e a ossa. Amém. Bem ali. Vamos ver, cara. Ela estava lá atrás. Sabia. Tem alguma coisa estranha nessa parede. O Joy estava aqui, velho. Droga. O Joy vai vir varando aí. Vai vir varando? Vai lá. Oxe. Ela ativou assim, de boba. Ela ativou. Vai lá, Bill. Vai lá, vai lá. Tenho. Restam 30 segundos. Está vindo o garagem. Coloca uma casa. Oh, que dia. A raiz, né? Amém. Ah, não dá para andar no jogo. Três para mim. Restam um mínimo. Grã. Estou gravado. Era só que faltava matar isso. Agora na bomba, velho. Mano, eu estava torcendo. Fui, pega, 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 pega. Tá, qual uma ideia para a gente entrar? Pode confiar nos meus robôs. Fica a base que eles vão avançar. Fica a base que eles avançam. Aí já tiram o nosso. A gente não avança que nem doido. E vai dividido, né? Porque se a gente ir junto, aí tu não vai para a vala, tá ligado? Espera um pouquinho. A gente pode esperar faltando uns 45 segundos e a gente avança. Porque eles vão gastar os spots deles, velho. Eles gastam tudo, uma facada só. É, alguém apelou. A gente vai ter que ir para o B, porque... Vai dar uma jada. A gente vai ao jardim. Vai, 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 vai. Ah, o homem pode estar aberto ali, velho. De moca? Sem isso, envolvindo visão. Inimigo no ar. Você lutou bem. Viu? Recarregando. Recarregando. Querem tentar meia ainda? Ah, se pá, vem gente meia. Duvida alguém meia agora. Vai, vai, vai. Luiz já foi, a gente vai ter que ir. Vai, jardim, vai, jardim. Vai, jardim. Ah, mano, eu fui atrás, velho. Tá aqui, ó, eu... Ah, jardim. Mano, o time todo caiu, velho. Vai precisar? Não, vai ter que ir. Restam 30 segundos. Tudo no jardim. Vou cortar o reto. Dei 31 só nela, que isso. Eles acham que estão super protegidos. Vamos ver. Ó, evita passar por aqui. Porque tem muito... Tem a... Ó, pelo mercado. Ó, tem a... As bombinhas daqui, o Diori. Ai, aqui. Desmoca a varanda aqui pra gente. Seria válido a gente fazer meio. Desmoca aqui. Vamos fazer meio, bem. Cuidado pra não tomar da... Preciso mirar. Vem cobrindo visão. Matei. Tem alguém em plataforma. Cuidado. E, ó. Sai daí, Bel. Não, sai daí, Bel não. Sai daí, Seja. Vai, quebra! Tô dividido. Lá, vai cá. Nossa, velho. Recado dado. O homem tá a base disso aí. Vai plantada. Ultimante pronta. Preciso mirar. Encobrindo visão. Sua missão não acabou. Ah, mano. 108 na killjoy, mano. Como que eu posso ser rápido. Aí, aí, ó. Atira, atira, atira. Vibrou. Último jogador vivo. Ela tá 108, Mike. Não, não, não. Vai com a arma. Que merda, velho. Ô, mano. Não dá tempo. Achei que ela ia descer na hora, velho. Ó, uma dica. Ó, uma dica. A gente faz o seguinte. Não vai ficar todo mundo juntinho na bomba, não. Fica dois na bomba, pra não plantar. Aí, o restante. Fica cobrindo as bases dele, tá ligado? Tipo. Porque eles vão vir todos de uma carreira só. Então, a dica é. Por exemplo, você vai no B, tá ligado? Vocês ficam aqui. Aí, a gente fica aqui, ó. Fica aqui na garagem. E aqui no meio, tá ligado? No mercado. Fecharam aqui. Moca a varanda. Moca a base. No meio. Não, não. Você já passou? Tá atrás da smoke. Ó, a feita aqui. Cuidado. Tá. Tô vindo. Ó, viu? Tô lá. Tá pronta. Ó, mais um aí, Mike. Boa! Bel, cuidado com a base aqui, ó. Gente, alguém quebra a correnta? Bel, acabei de falar. Onde é que ele tá? Tá aqui. Tem mais um no jardim, não tem? Não, precisa ir me curando. Então, tava... Era você. Ela tá aqui, já tá. Aqui o Jardim tá lá, o homem tá a base, tá, Lulu? O homem também tá aqui. Ah, mano. Gente, é do outro lado. Em cima da barreira da 6. Já tá dentro do bombe. Dentro do bombe já, mano. Mano. Mano, acertar de... Tá bom, dois tiros. É difícil, hein? Pode focar, focar o segundo jogador aqui. Nossa. Boa, mate. Viu? Legal. Nada, nada. Hora de levar os braços pra um rolezinho. Boa, galera. Não dá, cara. Pro cara estar de sniper, Bel. Eu falei, Bel. A base, Bel. Bel virou as quatro. Maluca. Não, mas eu tenho que passar lá. Não, espera, cara. Eu falei, avisei. É só ficar cravadinho. Vai ficar cravado. A Seiji desceu com a Luísa. Não precisava correr, tá ligado? Bom, quem matou a Fede lá, agradecido, hein? Ligou. Vamos. Morro. A gente já sabe, ele não se deixa. Preciso de uma... Tô voltando. Fechou, hein? Calma, 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 calma. Vou testar uma coisa que eu aprendi. Vai lá. Peraí, bota um robozinho. Posta. Cuidado, pessoal, tá? Tá dentro do bomb. Tá dentro do bomb. Tá dentro do bomb. E esse é o Topics? Peguei dois. Pegou dois. Pegou dois. Pegou dois. É o homem. Removido. É mais um. Achei, Lulu. É melhor fugir. Aí é fogo. Dá para parar, né, Lulu? Para aqui. Para aqui? Quebrei a braça. Ah, eu vou tomar ult. Costa. Eu vou tomar ult. Não, tô feia. Peraí, você, Mike. Último jogador vivo. Lá vai, fogo! Tá destruída. Ficou a bombinha, Bela? Segura, segura. Abre, não. Eu só tinha um. Segura, segura. Segura. Tá do outro lado. Hum, tá lá de frente. Ah, a bomba tá lá de frente. Caraca, mano. Nossa. Na hora que ia quebrar a ult. Botou. Match point. Ah, botou. Quem tem que passar por mim? Caraca, queria pegar a vandala. Não consegui pegar a vandala. Aqui. Aqui. Beleza, tá de... Baran... É. Tá de... Agora, não já é match point. Vai embora todo mundo aqui. Eu tô contido. Somos fortes. Aqui no shield. Pega aqui, minha. Aí, caralho. Preciso de uma estrela. Vem cobrindo visão. Não. Olha os pixels. Cuidado. Olha lá do lado. Work. Instalando o larmobo. A Seiji pegou a bomba e tá indo pra trás deles. Inimigo no lado defensivo. Matei, matei, matei. Todo mundo B. Todo mundo B. Vai plotar, vai plotar. Todo mundo B. Tem uma... Duas pessoas B. Vai. Batei. Boa, Lulu. Ela tá viva. Não, tá ligado. Tá viva. Você está no final. Mano, ó. A raiz aqui, tá? Eu encosta. Você tem útil. A raiz tá aí com o Mike. Vai. Cuidado. A raiz tá aqui? Tá, tá aí com você. Aí, chegou. Pulou. Não consigo pular. Só que agora é mais. Sai. Ah, sei. Que o Joy tá aí. Que o Joy tá aí. Ai, Mike. Que susto, cara. Ufa. O Mike de perto, ele saca a mira do... Prorrogação. Ai, agora é prorrogação. Que merda. Não se preocupe. Não se preocupe. Pronto, agora é... Ou, ainda bem. Eu matei a Fade na... Com A, que vai B. Foi, foi linda. 165 na cabeça do... Joy, bota todos os bombinhos aqui. Esse é o mesmo esquema da... Da outra lá. Da outra aqui, Joy. E bota... O Joy, vai A. Ou seja, gente. Fica aqui, ó. No... Nas costas aqui. Do bombe. Não sai por nada. Por nada nesse mundo. Ace, fica... Com ela aí, marcando a entrada. Qualquer coisa, se alguém entrar... É, você avisa ela. O Bote aqui. Ninguém há ainda. Posso ser que seja meio. Ela tá seítica, eu cortei ele. Também. Boa, galera. Só manter, só manter. Vou ficar aqui. Caso de virar. Ó, tem uma 6G aqui. Sabia, mano. Tem uma 6G, a 6G, abre o escote. Olha, olha, olha. É, duas garagem... E a 6G tá vindo costa. Ah, tá aqui no meio, tá? Tá aqui no outro lado, Bão. Tem na tua esquerda, e Nili na... E Nili no meio. 148 na 6G, não é possível. Passava que tu traiu. Caraca, cara. Fica ele bem, bem. Último jogador vivo. 58 na race. Essa é um inimigo. Ai, valeu. Quase, mas mandou bem, mandou bem. Nossa, se eu derrubasse, é a 6G, mano. Troca de lados. Match point. Eu chamo de Charlie porque somos amigos. Eu fiquei com medo ali no meio da 6G, vim, esperando, aí o Bell caiu, aí. Não, se eu derrubasse, é a 6G, a gente ganhava. O que a gente fez não aqui. O que a gente fez não aqui? Vai lá, você é o iniciador. Tem torreta daqui, o Jai. Tá ali, ó. CT. A gente vai pelo outro. Aí, ó. Deu a cara. Tem aqui, tá? Tem costa, tem costa. Seja, seja aí. Seja em costa. Explodindo! Inimigo no B. O trouxa foi lá. Vou virar. 3,4G. O jogador vivo. Valeu, valeu. Foi eu que morri. Você morreu. Mano. Ó, cansativo de jogar conta. Bom, não foi ruim. Não. Não foi ruim. Vocês vão dormir? Perdi menos 5. Não foi tão ruim.